A21S A217M, já aqueci a tampa traseira aí, olha só, vou dar uma puxadinha com a minha ventosa aqui ó, pra ver se abre um pouquinho, opa, encaixou, tá vendo ó, encaixou a pontinha aqui ó, agora a gente vem cortando toda a cola aí, com muito cuidado, se for o caso aquece um pouco mais a tampa, só lembrando que o flex tá aqui ó, nesse cantinho tá, biometria o flex vem até aqui Aí ó, tá abrindo, tá abrindo Bom, nem precisa se preocupar tanto com o flex que ó, ele já soltou sem, sem muito esforço aí Caso você retire aqui ó, né, se empurrar ele vai sair aqui o, o biometria, tem um parafuso de baixo tá, não vai esquecer aí, já vou reservar no canto aqui, esse aparelho ele molhou, tá, eu até pedi uma tela nova dele pra gente poder testar, mas vou fazer uma limpeza dele pra poder, tentar salvar esse aparelho, hora de tirar os parafusos Retirado todos os parafusos, partiu o retirado do aro, detalhe importante, antes de retirar o aro é necessário retirar o chip, vou usar um brinco aqui ó, só pressionou bem fraquinho tá, sem muita força, ó, retirou a gaveta do chip, beleza? A partir desse momento eu costumo vim com a unha aqui ó, nesse ponto onde tá a gaveta do chip ó, que é bem molinho, quer ver ó, ó, opa, bem molinho ó, entrou a unha ó, quanta facilidade, tá vendo ó, ó, aí vem por cima e vou destacando ó, já era retirado o aro aí o primeiro contato visual, de cara, já retira a bateria, que é o principal aqui olha, não vejo, não vejo umidade aqui, de imediato, mas tem que desmontar pra ver, afinal o cliente não ia mentir pra mim dizendo que não caiu na água, ou melhor, que caiu na água e não caiu, né? então vou fazer toda a desmontagem do aparelho e vou fazer uma limpeza com álcool isopropílico e depois vou tentar ligar novamente, porém com a tela nova já, beleza? de qualquer forma, se o seu caso for troca de tela, né, só pra finalizar o vídeo aqui deixa eu mostrar uma tela nova aqui pra vocês terem uma ideia ó, essa é uma tela nova, eu pedi já, pelo menos pra gente poder testar olha como que ela fica, tá vendo a posição? é a mesma, ó, a frontal aqui ó, a câmera frontal, né, o tamanho é o mesmo? é o próprio zerado então isso quer dizer que a frontal nessa posição eu nunca troquei essa frontal, tá, então olha só, não precisa desmontar mais nada, só precisa aquecer a frontal lá pra fazer a retirada ele vem aqui, esse flex aqui, certo, ó vai ser dobrado aqui e encaixa nessa posição beleza? dada a dica então, vou parar o vídeo por aqui se você tem curiosidade de ver como que eu faço a colagem tem outros vídeos no canal aí que dá pra ir lá e assistir e tirar uma base de como que faz mas só precisa aquecer aqui, ó colocar a ventosa e fazer a retirada dessa frontal pra poder colocar a nova beleza? dá um joinha se gostou do vídeo aí, se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade, valeu! e é isso aí, meu amigo então vou deixar aqui, ó um em cada lado beleza? pra você pegar e seguir o nosso canal aí dois videozinhos bem legais selecionado por mim diretamente pra você então assim, se inscreve aqui, ó no meio aqui, ó no peito aqui, beleza? se inscreve, deixe seu comentário lá embaixo até o próximo, valeu!